É Pedro e Vini Bonita como sempre, arrumada feito nunca Mais uma noite mundana na rua Foto no boteco com a taça de gin E aquela amiga que não gosta de mim Ela vai falar pra você ficar E porra dos caras pra você beijar Amenizando um lado que não vai passar Vai pensar, repensar Vai tentar me esquecer, vai fazer por fazer E vai achar ruim Mais uma noite sem fim Mais uma noite sem fim Você vai se arrepender, voltar pra sua casa E não vai dormir Mais uma noite sem fim Mais uma noite sem fim Sem mim Chega pra cá, Cado Martins Falou Pedro e Vini Nos chama, eu quero ouvir Ela vai falar pra você ficar E porra dos caras pra você beijar Amenizando um lado que não vai passar Vai pensar, repensar e errar Vai tentar me esquecer, vai fazer por fazer E vai achar ruim Mais uma noite sem fim Mais uma noite sem fim Mais uma noite sem fim Cê vai se arrepender, vai voltar pra casa E vem pra dormir Mais uma noite sem fim Mais uma noite sem fim Cê vai se arrepender, vai voltar pra sua casa E não vai dormir Mais uma noite sem fim Mais uma noite sem fim Cê vai se arrepender, vai voltar pra sua casa E não vai dormir Cê vai se arrepender, vai voltar pra sua casa E não vai se arrepender, vai voltar pra sua cidade